Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Preparem a xícara de café de vocês, preparem aí a batata frita, a pipoquinha Porque tem notícia quente chegando, tem umas que vocês vão gostar, tem outras que nem tanto Mas é lógico, a Blizzard nunca vai conseguir agradar a todos Mas você pode agradar o Triacão deixando o teu like e o teu comentário do que você achou deste vídeo Então bora lá saber o que tem de novidade por aí Pessoal, tem agora uma notícia aqui que vai animar a galera Que joga de xamã e também de rugue, tá? Essa notícia pessoal saiu no dia 26, mas infelizmente eu não tive tempo de trazer pra vocês Mas lá no The War Reef em beta, teve notas de desenvolvimento pro dia 26 de junho De rugue e xamã hotfix A Blizzard ela colocou que os rugues no Hero Talent O Trickster lá pro Sublet e também pro Outlaw Ele vai ter o Flawless Form A duração do Buff ela foi aumentada pra 12 segundos Antes era um 6 Um Sem Blade o dano aumentado em 36% Pra Outlaw o Nimble Flurry Agora ele vai aumentar o dano da Blade Flurry em 15% Antes era um 10% O Sublet, o Nimble Flurry agora ele vai dar 40% do dano listado da habilidade, tá? Nos alvos próximos, antes era apenas 15% O Nimble Flurry também, ele vai agora incluir Echo Reprimand O Gore Mouth Beat e um Sem Blade em adicional para as habilidades já listadas Lá no Toastip, lá na caixinha, tá? O Toastip ele vai refletir as mudanças num update futuro Ou seja, isso aqui foi corrigido Mas lá naquela descrição da habilidade Vai refletir apenas num próximo update, tá? O Assassination Todas as habilidades com dano aumentada em 15% O Chilau Todas as habilidades aumentadas em 20% Sublet Danos Todas as habilidades de dano aumentadas em 20% Já o nosso Xamãzinho Elemental Todas as habilidades de dano aumentadas em 30% Lembrando que ele não deixa de ser um Xamã Elemental, tá? Você precisa que os Hades estejam em cima do teu dano ao E Se o tanque mover, tu tá perdendo dano Se você errar tua rotação, tu perde muito dano Então, Xamã Elemental, galera Pra você que sabe jogar Pra você que tem um grupo fixo Ou que vai empugue o tanque e joga pra você Vai estar legal Não é um dos melhores por enquanto lá no beta Mas está legal pra poder jogar, tá? Está divertido Mas esse aumento de dano não vai refletir aí Pra se tornar um tier AAS Pelo menos no momento Pessoal, agora uma notícia que vai alegrar a galera Que buscava jogadores pra craftar itens para eles E não conseguia achar Às vezes demorava demais Porque a galera não tinha receita Ou não estavam aí querendo fazer um valor muito barato O valor estava salgado Então essa notícia vai animar vocês O NPC de crafts agora já estão disponíveis para teste Lá no The War Riffin Beta Isso aqui é uma base do que vai vir lá no The War Riffin No lançamento do The War Riffin, tá? O que a Blizzard colocou aqui em resumo, pessoal? Ainda está bugado o NPC de craft Quando você chegar lá, às vezes vai estar em branco Ele vai demorar pra carregar Às vezes ele não carrega Então você espera alguns minutos Se não carregar a lista de craft que tem disponível pra você Você fecha a conversa com o NPC E abre novamente e aguarda Que vai aparecer O que que seria esse NPC de craft personal? São NPCs que vão mandar pedidos pra você craftar Da tua profissão Você pode escolher lá pra craftar E aí quando você crafta Vai ser a mesma coisa como se fosse um jogador Mas são NPCs O NPC manda pra você Alguns mandam com reagente Alguns mandam sem reagente Outros mandam com um valor legal Outros mandam com um valor menor De pagamento pra você fazer esse craft Isso vai ajudar a galera que queria upar profissão E estava tendo dificuldade Pra fazer a venda ali do craft na cidade E também pra quem queria craftar os itens pra ele mesmo Mas não estava tendo a oportunidade De aumentar a profissão pra liberar Comprar as receitas e tudo mais Então agora você vai conseguir fazer mais facilmente Com a ajuda dos NPCs que vão mandar Os pedidos de craft pra você Como que vai funcionar? Basicamente é o que eu acabei de resumir pra vocês Todo esse texto Então os problemas conhecidos As recompensas não estão aparecendo Na ordem que elas deveriam As recompensas dos clientes específicos Elas estão inconstantes Por que pessoal? Elas estão aparecendo mais do que deveriam Como ela está O número que a Blizzard colocou neste momento no beta Pra up de profissão está maior do que deveria Para que você upe mais rápido Para que você teste e tudo mais As recompensas que você está ganhando lá no beta Craftando item Não vai aparecer no DR Wifi Vai ser muito menor Eles já avisaram aqui O conhecimento Ele não está ali Sincronizado Ele não está como deveria A qualidade dos itens Às vezes Elas são o mínimo Do requisito E não pode ser completado Em alguns casos raros O NPC Ele vai mandar Ele é muito paciente Vai mandar ordens De dois a três meses De duração Pra você Isso aqui é um problema É um problema Que eles já sabem Mas vão corrigir Numa atualização futura O conhecimento semanal Não está traqueando corretamente O conhecimento Está dando conhecimento excessivo Em alguns casos Esse efeito É mais É mais para o NPC De craft Então A gente já sabe Que está vindo mudanças Que vai ajudar os jogadores Mas ainda tem problemas E estarão corrigidos no futuro Pra quem estiver testando o beta E estiver muito feliz Com as recompensas Fique sabendo Que não vai ser Essas recompensas Lá no The Wire Riff Bom pessoal Agora vamos dar uma olhada Como que ficou O NPC de craft Para crafts de NPCs E não para craft de jogadores Então Aqui você vai ganhar Materiais e recipes E a Blizzard Ela já diz aqui Que Vai ser parecido Com o sistema de craft Que tem agora Em Dragonfly Vai ser parecido Porém Eles já adiantaram Que vai ser Mais difícil Por que? Porque quanto mais Reagente Precisar Para fazer Mais difícil Eles vão ser Já que Eles vão ser Controlados Pela Blizzard E não Controlado Pelos próprios jogadores De colocar lá Eu quero isso Quero aquilo Quero te pagar tanto Não vai ser assim Então a primeira A gente já vê Que nós temos 500 de 500 As geminhas Aqui 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 a barra De profissão Que está igual De Dragonfly O item Que será Craftado Nível 3 Os reagentes Para o craft O valor Da comissão O valor Que será pago Para o NPC Para fazer o intermédio Para a gente O nosso valor Aqui que receberemos O botão Para você Fazer o craft Aqui se você Quer usar Os melhores Itens de reagente Para fazer o craft Aqui a nossa barra De perfeição Quanto maior Mais chance Tem de craftar Do ranking Mais alto E aqui a concentração Para fazer o craft Então a gente já tem Os itens A gente vai Pular a imagem O próximo item A gente já viu Que a barra Que está completa A de profissão Está completa É o mesmo item Os mesmos reagentes O mesmo valor A mesma coisa Porém agora Aqui você vai ver Que essa gema mudou Olha só Ela está mais brilhosa Por que? Porque está perfeito Ela já está no final A concentração Entendeu? Agora Aqui no próximo Nós temos um outro item Que vai precisar De outros materiais Aqui reagentes opcionais Para você poder Colocar no item Para você craftar Aqui o valor O valor da comissão O valor que você vai pagar Para o NPC Que vai descontar O valor que vai para você E a recompensa Que é uma receita Para você aprender A craftar um outro item Então aqui pode aparecer Algumas recompensas Diferentes Aqui nós temos A concentração Você vê que não está Completa Mas você tem chance De proc Então olha só A inspiration Você não tem aqui A inspiração Pessoal É o que faz Aumentar o teu proc Quanto maior Quanto maior a tua inspiração Aqui maior a tua chance De proc Já o próximo Nós temos aqui Na parte do NPC Olha só Público O personal Quando a pessoa Vai lá e conversa Com você Ou você conversa Com a pessoa E manda diretamente Para ela E aqui a lista De NPCs Então os NPCs Olha só o nome Dos NPCs aqui Eles mandam Para você Os itens As pedidos De craft Na real Eles mandam Para você Você pode escolher Qual você quer E fazer o craft Para o NPC E aí tem as recompensas Aqui está as comissões O valor da comissão Com a recompensa Junto Então isso Cara Vai te ajudar Para caramba Aqui está Só a recompensa Pelo craft Eles mandaram Material aqui De craft Entendeu Então você tem aí A oportunidade De ganhar gold Ganhar receita E materiais De craft Em retorno Por ter Craftado Para o NPC Para esse mês De julho De 2024 A recompensa Por você Completar aqui O Travelling's Log Que é aquela Barrinha De quest Que você tem Por completar Lá na Nox Aperta a letra I Tem dungeon Ride Tem o Travelling's Quest Quando você Completa ela Você vai poder Ganhar aí Esse patch Maravilhoso De recompensa Bônus Para esse mês De julho Também vai ter A coloração De transmog Lá de Burden Of Unrely Team Justice Esse transmog Que já teve Antes Agora vai ser Uma recolor E você ainda Vai ganhar O título De trading Push Entusiasta Então você Vai ter A oportunidade De pegar Como eu falei Na notícia Anterior Os itens Que vai fechar Essa Esse transmog E também Pode pegar Este patch Aqui E vou deixar O link Para vocês Verem Como que Vocês Podem Fazer Ali Essas Missões Para você Que é Colecionador De montaria E toda Season De World of Aircraft Você vai Atrás Do Patch Finder Olha só Pessoal Patch Finder Como obter A montaria Steed Flying In Chaos Algar Nós vamos Ter então Essas missões Aqui O The War Within Pathfinder Você vai ter Que completar As conquistas Abaixo De The War Within Para pegar A montaria A ilha De Dorne Vai ter O Breaking Point Hair Fissures E The First Bell The First Blau O The Rising Dips Vai ter O intro Do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 Para você Fazer Hollow Fall The Gidding Star Hoping Solitari Gator In Shadows Asg Kahref Acho que é este o nome Amigo Acho que é Cara, não sei Porque não tem a continuação Não vou abrir ali Vou deixar o link Para vocês O Planes Within Planes Unraveling Intrapet E Casalgar Explore Para você explorar O mapa Ali De Casalgar Pessoal Vou deixar o link Para vocês Vocês podem acessar Ver como Que faz As missões Não vou mostrar Aqui por questão De spoiler Como é que faz As missões Mas Quem quiser Saber Que quiser ir atrás Vocês podem Abrir os links Ver como Que você vai Completar Essas missões E ir atrás Dentro do jogo Alguns novos itens Foram postos No mapa Lá no Alpha E também Agora no Beta E a gente consegue Ter algumas ideias Melhores Do que são Esses itens Novos itens Para o Beta Oferecem potencial De pontos De localizações Futuras Goblins E até Reels Cara Isso aqui Pode ser Pontoações De invasões Goblin Hide Icons Então aqui Foi adicionado No The War Wiffing Um ponto Que o nome É Cara Tipo Não dá Para se ter Muito bem Uma ideia Mas parece Que vai ser Ó Um ícone De Hide Tá O nome Goblin Hide Pode ser Que seja Uma invasão De Goblin Que vai acontecer E aí A gente vai ter Que defender E tudo mais Aqui nós temos Também Um outro ícone Com o nome De Ventureco Pode ser Alguma coisa De Adventura Alguma aventura Que vai ter Algum evento De aventura E outros itens Aqui Então São nomes Similares Até E ícones Entre aspas Parecidos Que dão A entender Várias coisas E aqui Seriam Entre aspas Algumas Recompensas Por a gente Fazer Esses eventos Eu vou deixar Este link Para vocês Acessarem os itens Para vocês Lerem melhor Lerem em português Quem quiser ler Porque é bastante Coisa aqui Para mim Ler para vocês Então Vou deixar o link Mas A gente já tem Ícones E parece que Nós vamos ter Invasões Igual tivemos No Legion E isso é muito Interessante Porque Essas invasões Que nós tivemos Em Dragonfly Elas Entre aspas Não eram Bem parecidas Com o Legion As recompensas Não eram Tão boas Já essa aqui As recompensas Parecem Até ser Um pouco Melhores Espero que Essas notícias Tenham tirado Dúvida De vocês Tenham animado Vocês Com a chegada Do The War Whiffing Que aparentemente Vai ser Uma expansão Muito boa Apesar 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 de Estar Estar Com Muitos Bugs Lá No Beta E Não Foram Nem Nem Sequer Foram Cogitados De serem Resolvidos Ainda Mas Eu acredito Que nesse Um mês e meio Que nós Temos Para o Lançamento De The War Whiffing A Blizzard Consiga Fazer Um ótimo Trabalho Corrigir Todos os Problemas E trazer Um game Que vai Estar Muito Melhor Do que Foi O Dragon Fly E Outras Expansões Anteriores Então Vamos Torcer Para que Tudo Dê Certo E Que Cada Notícia Que seja Trazida Cada Evento Novo Que a Blizzard Dispunha Para a gente Testar Lá No Beta E A gente Traga As Informações Para Vocês Sejam Informações Que Nos Animem A Querer Jogar A Próxima Expansão De World Of Warcraft Pessoal Muito Obrigado Pelo Like Pelo Follow Muito Obrigado Pelos Comentários Agradeço De Coração A gente Se Vê No Próximo Vídeo Valeu Até Mais Fui